Deputado Raul, com a palavra, depois como líder, deputado Mendonça. Deputado Raul, último maradão inscrito. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, microempresários, empreendedores do Brasil, mais um avanço, mas também não atende a todas as necessidades do empreendedor brasileiro. A matéria de consenso na casa, governo e oposição estão a favor, nesse Congresso Nacional, de ampliar as vantagens para milhares ou milhões de empreendedores do Brasil. Até aqui chegamos com 8 milhões e 700 mil micro e pequenos empreendedores e empreendedores individuais, que estão gerando 80% dos novos empregos do país, mas muitas categorias ficaram de fora. E a universalização contemplada pode não agradar a todos, mas é um início e um prolongamento dessa lei, que já tem 18 anos. O Simples Federal, de 1996, contemplava o comércio e a indústria. De 1996 até 2002, avançamos com várias categorias de serviços. Eu mesmo fui o autor de muitas dessas conquistas. Em 2006, tive a honra de relatar esta lei, a partir da emenda constitucional 42 do deputado Jutaí Magalhães, que também é autor do projeto mais antigo de 17 projetos. Transformamos na lei geral da micro e pequena empresa do Brasil o maior sucesso de reforma que esse país fez nos últimos 30 anos. Não conseguimos a reforma tributária, não conseguimos as reformas, mas fizemos uma reforma interna para as micro e pequenas empresas, que beneficia milhões de trabalhadores. Hoje o PSDB, que tem a paternidade desta lei nacional, com muita honra, porque o nosso líder na época, Jutaí, eu como relator, Carlos Vélez como presidente da comissão, e hoje no avanço aqui com o deputado Putti do PT, com a nova comissão do Virgílio, presidente da frente. Temos avanços, mas não estamos contentes, seu presidente. Queremos mais. Se um modelo de substituição tributária, adotado no Paraná, pudesse ser levado a todos os estados, poderia resolver esse contencioso. Nós temos um modelo sui genes no Paraná, que tem o melhor ambiente de negócio para a micro e pequena empresa, com vantagens adicionais às que estão na lei geral da micro e pequena empresa. Senhor presidente, o teto e o subteto, e as faixas, infelizmente, mais um minuto. Esse é o deputado Luiz Carlos Raul e do PSDB do estado do Paraná. A gente vai interromper a transmissão daqui do plenário agora para a propaganda partidária obrigatória. Daqui a pouquinho a gente retoma com todos os detalhes desta sessão em que os deputados apreciam modificações no programa super simples de tributação de micro e pequenas empresas.